E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou pintar essa escultura feita pelo Elias Lagares. Novamente aqui no canal, ele esculpiu esse link baseado naquela artwork que rolou do Overwatch, que na verdade era um fan-made, não é nada oficial, mas ficou bem famoso na internet, então ele fez uma escultura baseada nisso. E se você quiser contribuir com pintando miniaturas, você pode se tornar um padrinho do canal. E agora também, você pode se tornar um membro do canal. Em ambas as duas formas, você pode escolher as recompensas que vocês quiserem e fazer uma contribuição mensal. As recompensas são iguais, independente da forma que você quiser contribuir, seja no padrinho ou seja aqui no YouTube se tornando um membro. A lista de materiais que eu utilizei vai estar aparecendo aí embaixo na descrição. E se você quiser ver outros vídeos que eu fiz pintando esculturas do Elias, a playlist vai estar aparecendo agora como sugerido. Então, bora ver como ficou mais esse tutorial! Bom, pra começar o link eu vou fazer um pré-assombreamento. Eu tô partindo do primer preto e aqui eu tô utilizando ainda um cinza escuro. Não tão escuro quanto o preto, mas bem escuro ainda assim. E eu vou cuidadosamente fazer esse pré-assombreamento porque eu quero aproveitar bastante desse pré-assombreamento da calça. Eu tô fazendo primeiro na metade de baixo e na sequência eu tô montando aqui a parte de cima e tô fazendo a parte de cima. Mas como eu falei, eu tô indo com mais cuidado, eu tô indo criando bem aos poucos essas camadas. E eu também tô pintando somente as partes que serão cinza escuro barra preto. Na verdade isso aqui é uma camada, mas eu tô fazendo ele da forma que venha de cima e preserve e crie sombras pretas. Agora utilizando esse beige aqui, que a cor chama Kaki da Valerro Model Air. Eu tô fazendo como se fosse camadas mais claras também nesse mesmo estilo pré-assombreamento. Vindo com o aerógrafo sempre do mesmo ângulo, mas vindo de cima mesmo. A diferença aqui é que eu tô indo em pontos mais específicos, eu não tô indo tão geral quanto eu fui no cinza. Agora eu tô passando uma segunda camada utilizando a mesma cor, é o Kaki da Valerro Model Air. Com o Acrilex dá pra chegar num tom parecido misturando camursa e amarelo ocre. Dá pra chegar mais ou menos num tom parecido. E agora mais uma camada ainda utilizando a mesma cor. Agora utilizando o Olive Green da Valerro Model Air. Valerro Model Air, eu vou pintar as partes verdes da roupa. Eu tô começando com uma base de um verde bem escuro. Se você tiver usando tinta da Acrilex, dá pra ser o verde Esmeralda da Acrilex, que é um verde com um tom muito parecido com esse. Agora com o branco eu vou fazer como se fosse um pré-sombreamento. Eu vou pegar as áreas mais do topo do verde ali, pra depois eu vou passar uma camada de verde claro. Porque como esse verde é muito escuro, eu tô criando uma base branca pra que a camada clara pegue com mais intensidade e mais saturada e mais clara. Agora sim eu vou com o escorpê na green, que é uma cor bem clara e bem saturada. E eu vou passar em cima dessa camada que eu fiz previamente. A ideia é cobrir meio que ela inteira mesmo. Agora eu vou utilizar a cor blue da Valerro Model Air e vou aplicar em algumas partes que seriam de sombras nesse verde. Eu tô aplicando como se fosse um glaze com camadas bem finas e translúcidas. E eu também queria lembrar vocês pra participarem do desafio do Pintando Miniaturas. Se vocês quiserem conhecer as regras, o vídeo vai estar na descrição. Se você quiser se informar ainda mais sobre o assunto de pintura de miniaturas, dá uma conferida no podcast que eu tô participando, que é o Minicast. Agora eu tô utilizando a cor Necrotite Green da P3 Formula pra fazer a camada base dessa roupa dele que já é mais azulada. Eu tô utilizando a cor necrotite Green da P3 Formula pra fazer a camada base dessa roupa dele que já é mais azulada. Eu tô utilizando a camada base dessa roupa dele que já é mais azulada. Eu tô utilizando a camada base dessa roupa dele que já é mais azulada. Eu tô utilizando a camada base dessa roupa dele que já é mais azulada. Eu tô utilizando a camada base dessa roupa dele que já é mais azulada. Agora utilizando aquela cor Dead Flash eu vou fazer um brilho central nesse escudo que é como se fosse a fonte da energia e ele vai escurecendo conforme vai chegando mais próximo da borda do escudo. Nas bordas eu vou puxar um tom mais azulado e no meio vai ser um tom mais esverdeado. Então agora eu estou pintando as bordas utilizando o Magic Blue da Valejo Game Air. Aqui eu estou utilizando um verde bem claro e bem saturado, é o Library Green da Valejo Game Color. E agora eu estou vindo com o branco puro. E aqui eu estou utilizando a cor Library Green mais uma vez. Aí no meio vocês estão vendo que eu arranquei a tinta porque tinha acumulado muito, eu passei muitas camadas e começou a acumular muito ali. Como eu estava direcionando o jato muito para ali, para o meio, ali começou a acumular muita tinta e criar textura. Então eu fui, arranquei a tinta, depois eu vou repassar o Primer e repintar ele da cor que ele vai ser, que é um No Metallic Metal. Agora utilizando um cinza claro eu vou pintar a cor base das partes que vão ser No Metallic Metal. Na verdade eu já estou demarcando meio que as highlights do No Metallic Metal aí. Aqui nesse ponto eu já repintei o centro com Primer preto e eu já estou fazendo a parte do No Metallic Metal. As outras partes eu já demarquei luz e sombra e eu vou fazer o mesmo que eu fiz nas outras partes agora no centro, com variações de cinza, preto e branco. Aqui eu vou começar a demarcar as luzes na parte azul da roupa dele. E para isso eu estou misturando as cores Liver Green da Valerro Game Air e a Titanite Green da P3 Formula. Mais tarde também eu comecei a adicionar um pouquinho de Electric Blue da Valerro Game Air. Aqui voltando para a calça dele eu comecei a demarcar algumas sombras. Aqui no bolso eu repintei ele de preto porque na referência original o bolso é mais escuro. Mas eu acabei abandonando essa ideia e deixei só a borda do bolso mais escura e o meio deixei da cor igual da calça mesmo. Nessas partes de sombra eu estou indo com o preto puro ou utilizando um cinza bem escuro, vou variando. Agora utilizando o Scarlet Red eu estou pintando a base do sapo. do sapato dele, é um sapato meio metálico. Aqui eu estou utilizando um cinza claro para pintar a base de todas as partes que vão ser brancas. Aqui eu estou utilizando o Sunny Yellow da Valerro, pintando como se fosse uma sombra no triângulo. Agora utilizando a tinta branca eu vou clarear as partes que eu pintei previamente de cinza. Então, eu vou clarear as partes que eu vou clarei. Agora utilizando uma mistura de branco com um pouquinho de vermelho eu vou demarcar todas as highlights do sapato dele, lembrando que é um sapato metálico. Agora utilizando o vermelho eu vou pintar entre o branco e o Scarlet Red. Então, eu vou clarei. Então, eu vou clarei. Agora utilizando o vermelho bem diluído em formato de Glaze eu vou aplicar entre a camada anterior e o branco. E isso vai suavizar a nossa transição. Agora utilizando uma mistura de meio a meio de Pink Flash com Basic Flash da Scale 75 eu vou pintar a base da pele dele. Nesse caso aqui é só o rosto mesmo, porque as mãos deles estão cobertas por uma luva. Aqui eu estou utilizando uma camada só de Basic Flash. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu já vou demarcar as highlights do rosto utilizando a cor creme da Acrylex. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu vou demarcar algumas sombras utilizando a cor Indian Shadow da Scale 75 Aqui eu estou utilizando a cor Golden Skin E vou começar a fazer algumas suavizações no rosto Nesse ponto o lábio dele estava muito vermelho e depois eu acabei corrigindo isso e deixei ele com um tom mais próximo de pele Mas o que eu estou mostrando aqui é que eu estou pintando já a parte do globo ocular do olho Para isso eu utilizei um cinza claro Só para vocês verem que eu tentei filmar eu desenhando a pupila, mas acabou que eu não consegui Então depois que eu pintei ficou desse jeito Basicamente eu só utilizei o pincel bem fino e tinta preta E agora eu pintei dentro da íris de branco porque eu vou pintar de outra cor Nesse primeiro momento eu pintei de verde o olho dele, mas depois eu me arrependi e acabei pintando de azul Bom, essa parte aqui é um non-metallic metal azul Então o que eu estou fazendo aqui é demarcar as luzes Eu misturei branco com o electric blue E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Aqui eu estou utilizando a cor Hiroko Pura. Para pintar a luva dele eu estou utilizando agora a cor Somber Grey da Vallejo. É basicamente um cinza escuro puxado para o azulado. Aqui eu adicionei um pouquinho de branco e fiz uma mistura um pouco mais clara. Tchau, tchau. E esse foi o resultado final. Bom, o Elias mais uma vez mandou muito bem nessa escultura, ficou excelente mesmo. E além do mais, ele fez as partes desmontáveis que facilitou muito na hora de pintar. Principalmente a cabeça que era removível, o saiote e o escudo dele. Deu para separar bem e pintar tranquilamente sem nenhum tipo de problema. Eu tenho zero reclamações dessa miniatura aqui em termos de pintura, de facilidade de pintar. Uma parte que eu achei que eu tinha filmado mais, mas no final das contas eu acabei não filmando muito, foi o Non-Metallic Metal azul que está bem ali na canela dele. Mas só para explicar, o processo é exatamente o mesmo de fazer um Non-Metallic Metal normal, utilizando tons de cinza preto e branco. Só que aí, depois que eu terminei, eu vou aplicando glazes com azul escuro em cima do preto e com azul piscina em cima das partes de cinza médio, mais puxado para o branco também. E através desses glazes você vai tingindo o negócio de azul e mantendo o contraste. Você vai precisar de várias camadas para conseguir deixar o negócio parecido com azul mesmo. E a base era azul, em vez de ser uma base cinza eu fiz uma base azul já. Mas o processo é o mesmo, a ideia é a mesma. Falando do desafio do pintando miniaturas, a essa altura só falta duas categorias para eu completar, que é usar somente duas cores e pintar um robô ou mecha. Mas eu vou marcar aqui que eu repeti duas categorias, que foi a mini com mais de 10 centímetros e uma técnica difícil que eu estou considerando o Non-Metallic Metal azul. Os kits que eu usei da Scale 75 foram possíveis graças à ajuda dos padrinhos e membros do canal. Eu agradeço muito a ajuda de todos. E se você curtiu esse vídeo, dá um like e se inscreve no canal para receber mais conteúdo como esse na sua timeline. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Música Música